Juiz de Fora teve mais uma morte confirmada e 48 novos casos de covid-19. Vamos aos dados atualizados desta segunda-feira, 29 de junho. Pelo boletim da Prefeitura, o município tem 7.774 casos suspeitos e 1.669 confirmados. 55 mortes estão confirmadas e 3 em investigação. Pelo boletim da Secretaria de Estado de Saúde, Juiz de Fora apresenta confirmação de 1.534 casos e 49 mortes. Durante o fim de semana, a Secretaria de Estado de Saúde manteve uma equipe de trabalho para agilizar o registro dos números repassados pelos municípios. Por esse motivo, os dados do Boletim Epidemiológico do Estado apresentam uma diferença grande em relação aos índices da semana passada. Minas Gerais tem confirmação de 43.864 casos e 918 mortes. 25.154 pacientes com covid-19 se recuperaram. O governo de Minas alerta que o pico previsto para o Estado é no dia 15 de julho, o que significa que nesta semana o índice de contágio deve ser elevado. Por isso, o isolamento social é ainda mais recomendado. O que é o isolamento social é o isolamento social? O isolamento social é o isolamento social? Obrigado.